Eu sou o Gércio Duário do Espanhol, coordenador de performance e coordenador científico da base aqui do Curitiba. Nós ficamos com investigações no jovem e essas investigações são constantes dentro de uma das metas do processo de acompanhar um jovem futebolista no seu desenvolvimento e crescimento. E aí os especialistas das áreas específicas hoje, nutrição e fisioterapia, vieram dar uma contribuição compartilhando o conhecimento com os pais sobre como lidar com a questão da alimentação saudável para o crescimento desse futebolista jovem, como também como fazer a prevenção algumas vezes com o trabalho que o Curitiba faz para prevenir lesões esportivas específicas do futebol. E resumidamente, são esses dois pontos que hoje nós aqui acompanhamos o trabalho junto com os pais de uma forma onde a família faz parte também desse processo. O Coxa está chamando. Seja sócio.